Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, é esporte e reportagem. Hoje é segunda-feira 11 de março de 2019. Me encontro aqui nas margens da BR-040, quilômetro 67 e hoje é convosco a previsão do tempo aqui em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Já marxamos 27 graus acima de zero. Aqui vai chover oito para o programa Simões Filho no ar. É com você Dragão Marinho, de Simões Filho, Estado da Bahia. Para o programa Simões Filho no ar. E aqui a previsão do tempo vai chover hoje o dia todo aqui em Petrópolis. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Petrópolis, para o programa Simões Filho no ar. É com você Dragão Marinho. Tudo ok.